O que é isso? Sensacional, Fulei Bolaça! Uma jogada maravilhosa, magistral, Dani! Fulei chorou e caiu a bola dele! Aí tenta o Fulei, Fulei dois pontos e a falta! E o Fulei desconta de novo de três! É bola de três do lado de lá! É bola de três do lado de cá! Fulei, Brasília na marcação, Corinthians ao ataque, Fulei tenta de dois! Que jogadaça do Fulei! A gente ele bebendo aí as penes! Bola pra três! Já pra... Fulei, grande lance! Que jogadaça! Que jogadaça individual do Fulei! 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 Gostei demais! É o gringo! Fulei chega, bate pra dois! Coloca lá dentro o Corinthians na frente de novo! Fulei deixou o Guineurato na saudade! Gio pra três pontos! Fulei! Acaba aqui com os belos passes e agora Fulei! Uma bela visão de jogo do Paródico com o Fulei! Ele bate palma, chama os jogadores do jogo! Bom passe picado, Fulei! 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 N BH! Fulei na movimentação interna chegando no garrafão! Fischer! Para o Fulei! Coisa linda hein! Paródia para o Fulei! 17! Viesão Fulei! C quadra! 2'38! Abertura Fulei pra três lá dentro! Fulei! Fulei na Zona vota! Para três pontos Já para colocar o Corinthians na frente Nesse último Fuller retribuindo Para três Primeira jogada do Fuller para o Taj Mais um passe Fuller para três Lá dentro Para três pontos Fuller para três Lá dentro Fuller Para três Lá dentro Fuller Trinta e sete segundos O norte-americano vai Bate para três Lá dentro Fuller Fuller dois pontos E a falta Com o Keynes Fuller para três pontos Mais uma bala de três Jovem Douglas Santos Olha o Fuller aí Olha o Fuller aí Fuller A cação do Socas para cima dele Ele vem para três PONTOS E aqui para o Corinthians Tenta o Fuller no lance individual Demorou, mas caiu Cinco e vinte para o final Fuller para três PONTOS Tá quente Tá quente, tá demais Treze pontos Para ele PONTOS FULER a resposta E coloca mais dois também Participando o Fuller PONTOS Assim, Fuller Muito bem para roubar e também sofrer a falta Roubada do Corinthians Fuller pontua para o time Paulinho se atrapalha Paulinho se atrapalha Roubada de bola Fuller Subiu na bandeja Larga lá Mais dois pontos Tempo meu Bateram a carteira do Dereck E retoma a posse de bola A equipe do Corinthians Fuller Lá dentro A bola do Fuller Mais dois pontos Para a equipe do Corinthians Aí o torno A bola lá dentro Fuller Que lindo passe Do Fuller Por trás das costas Para Teichmann Cravar para o timão Arodi Fuller No passe E Douglas Santos Para a três Que lindo No passe Obrigado.